A tarde de ontem foi trágica para uma família de Sorriso, que buscava fugir das altas temperaturas que tem feito no município, se refrescando com um banho no Rio Celeste, próximo a ponte que dá acesso à comunidade do Alto Celeste, que fica a 18 quilômetros da cidade. Durante o passeio, o servente de pedreiro, Fabiano Ventura de Moraes, de 34 anos, morreu afogado. Segundo familiares, o rapaz não sabia nadar. De acordo com informações da família, a vítima estava na margem oposta do rio, quando perdeu o equilíbrio, afundou e não foi mais visto. Recebemos solicitação lá, viou o 93, informando que tinha um rapaz submergido aqui no Rio Celeste, viemos de pronto aqui atender, só fizemos aquilo que somos, na verdade, treinados e capacitados para fazer, nosso trabalho mesmo. Mergulhamos aqui e por volta de uma hora já encontramos o corpo. O corpo estava preso a cerca de 10 metros, onde o homem foi visto pela última vez. Tinha muita galhada aqui na região, por mais que tenha essa correnteza que é forte aqui no Rio Celeste, muita galhada e acabou ficando preso aqui na galhada mesmo. A perícia técnica fará um laudo apontando as causas do afogamento. O corpo foi para o Instituto Médico Legal, o IML, e posteriormente liberado para o velório, que já está sendo realizado em uma igreja evangélica, localizada na rua São Francisco de Assis, número 1107, na região leste de Sorriso. O sepultamento está marcado para as 5 horas da tarde no cemitério municipal.